Antes de começar a descalcificação, desliga a cafeteira, tire o K-cup e esvazie o reservatório. Se o seu modelo tem filtro, retire-o também. Enche o reservatório com uma parte de vinagre branco, deste lado, e uma parte com água até a linha de limite. Se preferir, compre pela internet a solução descalcificadora comercial. Ponha uma caneca sobre a bandeja, embaixo do jato, e liga a cafeteira na configuração comum. Assim que acabar de passar a solução, esvazie a caneca e ponha-a na bandeja novamente. Continue passando a água com vinagre até a cafeteira avisar que precisa de mais água, mas em vez de encher o reservatório, deixe-a desligada por 30 minutos. Passando esse tempo, esvazie o reservatório e encha-o com água pura. Vá passando a água até que não haja mais nada. Se precisar de mais detalhes sobre como descalcificar uma Keurig, leia o manual do fabricante.